Sua mãe é uma gostosa e isso não tem condição. Se você se inscrever e deixar o like, eu posso te dar um irmão. Galera ligada aqui no canal da TV, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você não sabe quem eu sou, eu sou o Luiz. Se você já sabe, eu sou o Luiz também. Rapaziada, é o seguinte. Gente, temos algumas contratações novas aí no elenco aí que não jogamos com ela ainda. Hoje a gente vai jogar com o Paul Torres de titular na equipe. Tá faltando um nível pra deixar ele no nível máximo, mas a ficha dele já tá bem roubadinha, né? E tem o Kai Havertz. Kai Havertz que já tem um vídeo dele aí. Na zoeira. Então chega deixando o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E por último, não menos importante, então ele. Sirimobile, o Kuroa. Então vamos pra gameplay. Ele joga no estado da casa dele lá. Vamos lá. Lange dá um pontapé nesse aves. Boa, Kzé. Já começou bem. Paul Torres já interceptou uma bola aí. Bom, cheio. Imóviles, furtão de cabeça. Beleza, só você quer jogar, hein? Ó, tem a de cria, pai. A triangulaçãozinha deu certo, avô. Foi interessante. Entregou a Passou Kitta. Cato. Deimar, Koko Kavasu. Free move up. Meu Deus, Mbappé. Boa, Rays. Boa, Rays. Boa, Kzé. Boa, Rays. Boa, Kzé. O Kzé. O Kzé. O Kzé. O Kzé. O Kzé. Desenvolva o que cê tá planejando. Fim de primeiro tempo. Olha lá pro segundo tempo. Nada de gols. Até o presente momento. Um por conta dos passes errados. Falta. Falta. Oxi. Tá na vantagem, vai dar falta, não é? Cartão, bora. Não é? Não me deu. Não me deu uma falta. NIMABIIIIIIII! A jogada começou lá com o zagueiro, hein? Entregou a passo aqui. Ser imóvel de novo! E ele vai pegar o microfone e vai encerrar o Dream. Vocês viram lá na intro que eu falei, né? Por último e não menos importante. Ser imóvel! E aí? E aí? Boa! 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 O que foi? 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 Foi! Foi ele! Eu não sei quem foi Quase foi o Chaka Pau Torres Rapaz Sirimobil ele atraaaave Nem ele acredita Nem ele acredita Ele deu um drible lindo de corpo E paro na trave Eita Se eu errasse o passe seria Mc Mc life Eeeeeee Gol Caramba Duas barras de ataque Agora ele toma no papel Que vai tomar gol de contra-ataque Ih rapaz Deu zebra Pau Torres E nooo O homem ta Ta atrapalhando os planos do adversário Eita Eita Fim de jogo O Sirimob E Paul Torres Eles se cumprimentam ali Os dois caras que Decidiram a game play Pau Torres Bom zagueiro Bom zagueiro Pau Torres Pau Torres Pau Torres Mas cadê Olha lá O lance do primeiro gol foi esse Começou O Mc James ajeitou Imobili sozinho Guardou Guardou dele Oportunista Olha o segundo gol O Imobili passou e só Tchaaa que tapa E teve mais lances do Imobili que Realmente Foram surpreendentes Se eu não tiver Ah não aqui ó O gol contra foi de chaca mesmo Foi tentar dominar e jogou pra dentro do próprio patrimonio Acho que é o próximo lance do Imobili Ah não mostra não Um lance que Ele dá um drible de corpo no Alaba Só que para na trave Mas é isso minha galera Vamos ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado se você chegou até aqui Deus te abençoe Um cheiro no seu coração Fui! Fui!